Falando ainda sobre incêndios, um levantamento feito pela CEMIG aponta que mais de 45 mil imóveis foram prejudicados em Minas Gerais por queimadas somente no primeiro semestre deste ano. Acompanhe na reportagem com a Simone Oliveira. Com pouco mais de 100 dias sem registro de chuva em grande parte de Minas Gerais, aumentam os casos de incêndio e consequentemente as ocorrências na rede elétrica da CEMIG. Levantamento feito pela companhia mostra que mais de 45 mil unidades consumidoras foram prejudicadas por queimadas no primeiro semestre deste ano em 91 ocorrências. O número de clientes afetados é 15,34% superior ao mesmo período do ano passado, quando pouco mais de 39 mil clientes tiveram o serviço interrompido. Na região oeste de Minas Gerais, cerca de 4.800 clientes tiveram o fornecimento interrompido em função de nove ocorrências que prejudicaram o sistema elétrico da companhia. Apesar dos números significativos no primeiro semestre, a tendência é que as queimadas aumentem até o início do período chuvoso, que começa em outubro, em função das altas temperaturas médias associadas à baixa umidade. O engenheiro da CEMIG, Matheus Amaral, explica que os incêndios frequentemente acontecem em locais de difícil acesso, levando ainda mais tempo para o reestabelecimento da energia elétrica. Os incêndios e as queimadas, quando em contato com a rede elétrica, podem causar destruição de estruturas, de dispositivos de rede, rompimento de cabos e até mesmo surgimento de arco elétrico entre fases, o que é como se fosse um curto circuito. Os dispositivos que são afetados pelas queimadas podem causar transtornos, desde a impactos locais até mesmo a impactos de afetar cidades inteiras ou afetar regiões inteiras. Eles têm potencial de, por exemplo, desligar uma linha de transmissão e o impacto ser significativo para muitos clientes. A gente, quando tem uma ocorrência de queimada, incêndio, que afeta, por exemplo, uma linha de transmissão, a gente tem um grande risco de ter dificuldades no atendimento, por exemplo, dificuldades de acesso. Com o incêndio afetando os acessos para aquela região, nós vamos ter dificuldade, às vezes, de poder levar o atendimento da CEMIG enquanto o fogo não for controlado. Com o alastramento das chamas, a gente pode ter bloqueios em acessos, a gente pode ter que usar acessos alternativos que demoram mais tempo e tudo isso vai prolongar, dificultar o nosso acesso até o local do acidente. Para o engenheiro da CEMIG, a grande maioria das queimadas poderiam ser evitadas, porque são provenientes de ação humana. E, assim, na verdade, muitas dessas ocorrências nem precisavam acontecer. São ocorrências aí cuja a maior causa é a ação humana. São situações onde a pessoa deixa, às vezes, um foco que é intencional, se alastrar além do que era previsto. São, às vezes, focos de incêndio que surgem por pequenas fogueiras que são deixadas para trás, que não são corretamente apagadas. E aí o vento carrega essa brasa que, em contato com a vegetação seca, faz alastrar. Então, são várias situações aí que, por causa de ação humana, surge uma ocorrência aí que pode ter um potencial altíssimo para o sistema elétrico e para a população. Então, vamos lá.